Aleluia, aleluia, glória a Deus, boa noite a todos, você tem preparado para o último dia? Você sabe que tem mais, tem milagres, aleluia, tem mais do Senhor para as nossas vidas, Ele é poderoso, Ele é glorioso, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Existe uma graça que eu me convido, meu irmão, graças de Deus, E derrotou a suridão, o seu amor, cantor eroso, é o rei da glória, o rei dos reis Jesus. Amado a terra com sua voz, diante dEle o adoramos, ele adora o rei dos reis Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, e supontou minha cruz. Sua vida me entregou, para que eu fosse lindo. Amado a terra com sua voz, amada o rei dos reis Jesus. Que governa sobre as nações É como o sol que brilha em majestade O rei da glória, o rei dos reis Jesus Maravilhosa graça, aleluia Seu infinito amor Te agradecemos, Pai Suportando e suportou minha cruz Sua vida entregou Para que eu fosse livre Jesus, eu canto pelo que fez por mim Exalte esse rei Tu és digno Digno ao Cordeiro de Deus Digno ao Cordeiro que a morte venceu Digno ao Cordeiro de Deus Digno ao Cordeiro que a morte venceu Diga Digno ao Cordeiro de Deus Digno ao Cordeiro que a morte venceu Digno ao Cordeiro que a morte venceu Digno ao Cordeiro que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno, digno Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar E suportou minha cruz Obrigado Essa vida entregou Aleluia Para que eu fosse livre Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Existe uma graça Sobre sua vida Uma graça sobre sua família O preço não é maior do que essa graça Olha pra pessoa que tá do seu lado Diz assim, o preço não é maior do que a graça Jesus te comprou pra liberdade Aleluia 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 Vamos reparar Maravilhosa Maravilhosa graça, Senhor Você nos comprou Aleluia Maravilhosa graça Seu infinito amor Com o meu lugar Ele suportou E suportou E suportou a cruz Sua vida entregou Para que eu fosse livre Jesus, eu canto pelo que fez por mim Te agradecemos, Pai Que graça maravilhosa Que vida maravilhosa Nós vivemos em plenitude de graça Tu és digno, 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 digno Aleluia Ainda não acabou, diga se Deus tem mais Pra mim Aleluia Você está pronto pra festejar na presença do Senhor? Diga, ele tem mais Aleluia 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 Você vai declarar isso com muita alegria Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo sendo ninguém Você levando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Todo o som se ouvirá Tua alegria Diga a fé na sua força Deus de maravilhas Que maravilhas Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu erro na tua presença Eu servei seu poder E quanto mais o tempo passa Nós queremos ver O fogo cai A igreja canta O inimigo cai ao chão Fogo e glória Nas cabeças E o grau de sangue Você tá pronto pra mil graus de sangue? O grau de sangue Aleluia De galiluia Aleluia De galiluia De galiluia Aleluia De galiluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você ganhando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei A sua voz E diga Sobre toda a terra O novo sol se ouvirá Tua alegria É a sua volta Diga Deus de maravilhas Que maravilhas Te louvarei De galiluia Te louvarei Te louvarei Eu returro a Tua presença Pra receber o Teu poder Quando o nosso tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e deixa a terra O inimigo vai ao céu Fogo e glória nas cabeças De galiluia Aumenta a temperatura Porque você é mais que vencedor O som da festa vai subir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som De galiluia O som da festa vai subir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som De galiluia Faça a sua festa A sua igreja O som da festa vai subir Tua alegria 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 O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som de aleluia 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 Diga aleluia Levante as suas mãos bem alto E perceba a sua presença A sua presença A força da presença A força da presença movendo coisas A força da presença levantando coisas Reorganizando coisas dentro de você Estás aqui Movendo entre nós Diga Adoro a Ti Adoro a Ti Estás aqui Agindo com o poder Estás aqui Abre portas Operar milagres Autor do caminho Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem você é quem você é Prepara-se para portas abertas Uma nova estação Abre portas Apera milagres Autor do caminho Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem você é quem você é Porque Ele está aqui Estás aqui Tocando o coração Adoro a Ti Adoro a Ti Adoro a Ti Adoro a Ti Estás aqui Curação Adoro a Ele Adoro a Ti Adoro a Ti Adoro a Ti Você está pronto pra isso? Estás aqui Mudando histórias Mudando histórias Adoro a Ti Adoro a Ti Adoro a Ti Diga a quem Ele está restaurando Estás aqui Restaurando corações Adoro a Ti Adoro a Ti Sim, Senhor Nós te adoramos Tu és o nosso Deus Vamos lá Yeah Abre portas Apera milagres Autor do caminho Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem você é Ele abre portas Sim, Ele abre Abre portas Apera milagres Autor do caminho Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem você é Enxuga as lágrimas Restaura o caído A resposta para tudo Diga esse nome Cheiro de Deus Enxuga as lágrimas Mas restaura o caído És a resposta Para tudo Para tudo Jesus Abre portas Apera milagres Apera milagres Apera milagres Autor do caminho Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem você é Ele está aqui Ele está aqui Levante as suas mãos Nessa noite Ele marcou essa noite Para reescrever histórias Ele está reescrevendo histórias Reescrevendo histórias Quando o diabo achou que sim A última palavra do rei É que vale Ele está reescrevendo histórias História Não será igual como antes Um novo tempo se levanta A glória da segunda causa Será maior que a primeira A glória 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 Tu traz ruidão, meu Deus, esse é quem tu é Tu traz ruidão, meu Deus, esse é quem tu é Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do mil novo Enchei-vos do mil novo, enchei-vos da presença Que acresce, que molda o nosso coração Que transforma, que nos faz nos guardar Yeah, yeah, yeah Tu és bom em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo Tua alegria é nossa força Tua alegria é nossa força, Pai Tu és bom em todo o tempo Tu és bom em todo o tempo Tua alegria é nossa força Tua alegria é nossa força Tu és bom em todo o tempo Tua alegria é nossa força, sim, Deus Tua alegria é nossa força, Pai Tua alegria é nossa força, Deus Tua alegria é nossa força, Pai Tua alegria é nossa força, Pai Tua alegria é nossa força, Deus Estás aqui, estás aqui Estás aqui, procurando corações Estás aqui, estás aqui, mudando história Estás aqui, mudando história Estás aqui, mudando história Estás aqui, mudando história Estás aqui, mudando nahi